Você tem muitos desejos. Você deseja tranquilidade no dia a dia. Você deseja segurança para a sua família. Deseja conforto na rotina. E, principalmente, deseja viver bem. Seu desejo é uma ordem. A EBM apresenta seu novo lançamento em Goiânia. Wish Coimbra. Como você deseja. Um empreendimento moderno em um dos setores mais tradicionais da cidade. O Coimbra. Viver aqui é estar cercado de conveniências e ter muita praticidade. Perto do residencial, você encontra restaurantes, hospitais, supermercados e parques. Como o Lago das Rosas, um dos principais cartões postais da cidade. É nessa região que você vai realizar seu desejo de viver em um, dois ou três quartos com muito conforto. Em ambientes bem planejados e com plantas inteligentes. As unidades privativas têm o espaço que você procura. Acabamentos sofisticados e os diferenciais para o seu dia a dia ser ainda melhor. Como churrasqueira a carvão em cada apartamento. Com baixa emissão de fumaça, os moradores têm mais sabor e o meio ambiente, menos poluição. No Wish Coimbra, a beleza encontra a funcionalidade. E além de design moderno e atemporal, permite maior ventilação e luminosidade ao imóvel. A área comum será entregue, equipada e decorada. Os ambientes possuem integração inteligente, o que permite melhor circulação e aproveitamento dos espaços. O Wish Coimbra tem os diferenciais que vão realizar todos os seus desejos. Viu só? Aqui tem o que você e sua família procuram. Venha realizar seu desejo de viver bem. O Wish Coimbra. Como você deseja.